Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que não conseguiram realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo, podem ficar aí mais tranquilos. É que o Inep anunciou que a partir desta quarta-feira, dia 3 de junho, será possível, através da página do participante, solicitar uma nova impressão do boleto, esse com data do dia 10 de junho. Essa medida foi anunciada em função de que mais de 300 mil participantes não realizaram o pagamento da taxa de inscrição. E lembrando que a TV Câmara transmite aulas preparatórias para o exame de segunda a sexta-feira, das 7 da noite às 11 da noite. É só sintonizar aqui na Tela da Cidadania, pegar seu caderno, fazer suas anotações e bons estudos. TV Câmara, a Tela da Cidadania.